Defeito sério dos leoninos e dos virginianos. O leonino é muito vaidoso, então muitas vezes ele acaba sendo pego pela vaidade dele. Ele dá bobeira porque ele adora um elogio, ele adora que as pessoas o papariquem. Então, às vezes as pessoas que estão ao redor acabam se aproveitando dessa situação e ele cai do cavalo por causa disso. Então, leonino, defeitão, a vaidade. E o virginiano, ele é muito detalhista, muito crítico, ele está sempre colocando defeito em tudo também, porque ele tem um olho muito crítico. E ele acaba sendo muito pessimista. Então, o virginiano, ele também precisa ficar atento a esse pessimismo dele. Ele acaba também criando um ambiente ao redor dele que não é muito legal. Embora ele seja extremamente prático e proativo, que o virginiano, ele gosta de fazer as coisas, porque como ele gosta de fazer tudo do jeito dele, ele faz, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem isso de ser tão exigente, tão exigente, que ele cria um ambiente, às vezes, meio tenso. As pessoas ficam nervosas do lado dele, porque tem que ser tudo do jeitinho dele.